Oh, paixão, é Mauro Fernandes Esse teu jeito de me seduzir Esse teu jeito de me provocar É o que me faz sair de mim De te chamar de minha gata louca Esse teu jeito de fazer amor Me pedindo pra te bater Parece filme de erro Você fala coisas me fazem enlouquecer Me mata de amor Me chama de escravo Me beija na boca Cuida de mim Me mata de amor Me chama de escravo Minha gatinha louca Vou te amar até o fim Eu vou Gosto quando você chega e me arranha Toda cheia de manha Me chamando pra deitar Com o dedo na boca Com o jeitinho sensual É aí que eu passo mal E começo a esquentar Se estou no jogo Tem logo pegar fogo Vou pra cima Sob o morro Não levo a brincadeira Sou atrevido Não corro do perigo Vou pra cima e não duvido Pois eu sou da bagaceira Me mata de amor Me mata de amor Me chama de escravo Me beija na boca Cuida de mim Me mata de amor Me chama de escravo Me chama de escravo Minha gatinha louca Vou te amar até o fim Me mata de amor Me chama de escravo Me beija na boca Cuida de mim Cuida de mim Me mata de amor Me mata de amor Me chama de escravo Minha gatinha louca Vou te amar até o fim Me mata de amor 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 Me mata de amor